A invasão à cadeia pública de Jacareí aconteceu por volta das 4 da manhã desta quarta-feira. Os foragidos já foram identificados. O carcereiro de plantão e a escrivã foram feitos reféns durante a invasão. Não houve troca de tiros. Segundo a escrivã, que estava de plantão aí, ela foi atender a porta porque se tratava de uma pessoa querendo fazer uma ocorrência de roubo de veículo, fazer um BO de alguma coisa. Ela foi lá e abriu. Quando ela abriu, as pessoas já estavam do lado da parede, então já rendeu ela na hora. E dali pegaram ela e trouxeram ela para cá e falaram que queriam resgatar preso. Aí foi onde eles vieram de cá, passaram aqui e chegaram até nesse vitrô aqui. E aqui fizeram com que a Nair me chamasse. A Nair me chamou umas duas ou três vezes e eu fui atender. E era o pessoal que estava tudo ali já pronto para abordar eu no vitrô. O preso José Anivaldo Soares da Silva foi libertado pelo bando. Fernando Soares e Marco Antônio da Costa aproveitaram a cela aberta para fugirem. Na cela que estavam esses três, tinham mais vinte. Então não tem como, né? Eu tive que abrir o portão, na hora que eu abri o portão, eles já pegaram esse, que eles já conhecem, né? Então eles pegaram aquele, já arrastaram para fora e já saiu mais dois atrás e os outros ficam meio recuados. Nisso que eles ficaram recuados, eu já encostei o portão e fechei o portão. Foram encontrados dois aparelhos celulares com dois presos após vistoria nas dependências internas da cadeia. O próximo passo da polícia é identificar essa quadrilha e tentar recapturar esses foragidos. Para o delegado assistente da Delegacia Seccional de Jacareí, a população não deve ficar apreensiva. A cidade é segura, não precisa ficar alarmado com essa situação, que cedo, mas nos próximos dias, serão recaptuados presos. De acordo com as investigações iniciais, o grupo utilizou o posto de gasolina em frente à delegacia como local de observação. Assim que houve a troca de plantão da PM, eles deram início à invasão. A polícia segue com o trabalho de investigações para localizar e prender o grupo armado junto com os presos foragidos. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí